Criaremos agora na nossa aplicação uma listagem de alunos. Vamos começar criando mais um pacote. O nome deste pacote será View. No pacote View, criamos uma classe chamada Turma MB. Este sufixo MB é de Manager Bean. Nesta classe Manager Bean, nós anotamos com ViewController. Anotação do DemosL parecida com aquelas anotações que nós já usamos. A BusinessController e a PersistenceController. Nesta classe, nós precisaremos de uma instância de Turma DC. E, obviamente, ela será injetada aqui. Vamos criar um método que retorna uma lista de alunos. que se chamará GetAlunosMatriculados. Este método apenas pede para a Turma BC a lista de alunos matriculados. Vamos fazer os importes necessários. E a nossa classe de Manager Bean já está pronta. Ele agora tem que exibir uma lista de alunos. Vamos aqui também copiar, já que tem bastante código para ser digitado. E colar aqui. Estamos usando alguns elementos do JSF. Um HDataTable, que é para exibir uma tabela na tela. Que terá uma coluna que exibirá a matrícula do aluno e outra coluna que exibirá o nome do aluno. Ele obterá a lista de alunos lá do Manager Bean, de Turma. Chamando lá aquele método alunos matriculados. Já fizemos as alterações aqui no nosso projeto. Vamos então iniciar o nosso servidor. Por precaução, vamos fazer um clean aqui no nosso servidor. E iniciá-lo aqui no botão Start Server. Pronto, nós já temos agora o servidor executando. Vamos lá no browser para ver o resultado. Está aqui. Vamos executar. E será exibida uma tela em branco. Isto porque ainda não temos alunos matriculados. Estimulados. 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 Obrigado.